Vai começar o Catarinense 2021! Toda a emoção do nosso estadual está de volta! E nesta quarta, ao vivo, direto do Globoesporte.com, Havaí e Juventus! Oito e meia da noite! É a busca da primeira vitória! É começar bem a busca pelo título! Campeonato Catarinense 2021! É aqui, na NSC TV! Nossa SC, faz como ninguém faz! Vamos lá!